Rota 66 Um pátio que tem cerca de 45 metros de comprimento por 22,5, talvez assim um pouco maior do que uma grande quadra de futebol. Entrando em campo o time do programa Rota 66, aqui o jogo é sério. Eu sou o Biotrão, muito obrigado por sua audiência e carinho. Vamos para o ataque. Onde esconderam a Arca da Aliança? Esse é o nosso assunto de hoje e o professor Luiz Saião vai explicar e dizer por que ela é tão importante para trazer vitórias nas batalhas. Confira lendo o Êxodo capítulos 26 até 31. No jogo da vida você está perdendo de goleada? Não pise na bola, está na hora de ouvir o que a Bíblia diz. Deus espera o melhor de nós. Acompanhe agora comigo essa aula. Como vimos no nosso último estudo, o livro de Êxodo fala sobre a presença de Deus no meio do seu povo, essa presença reconhecida pela construção do tabernáculo. Capítulo 26 vai especificar mais claramente a ordem de Deus para a construção do tabernáculo. Diz o texto na NVI o seguinte. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançados e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12,60 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Prenda cinco dessas cortinas internas, uma com a outra e faça o mesmo com as outras cinco. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna da extremidade do outro conjunto. E versículo 7 prossegue com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra. Faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Faça também, final para a tenda, uma cobertura de pele de carneiros tingida de vermelho e, por cima desta, uma cobertura de couro. E, assim, o texto prossegue dando diversas ordens sobre a construção do tabernáculo, onde ficava também a Arca da Aliança. E o tabernáculo era uma espécie de templo primitivo, templo antigo, de formato retangular que trazia consigo diversos objetos que representavam a presença de Deus no meio do seu povo. É importante destacar que o tabernáculo tinha uma forma retangular, era uma espécie de espaço aberto que tinha dentro dele uma parte onde ficava a própria tenda do encontro. O tabernáculo, como retângulo, tinha estacas com espécies de cortinas que fechavam em volta. Dentro, no centro, ficava a tenda do encontro, em muitas traduções colocada como tenda da congregação, e lá dentro dessa tenda ficavam os principais objetos sagrados. Do lado de fora, ficava o altar principal, que era o altar dos holocaustos, e também uma grande bacia de bronze do lado de fora. Vale a pena prestar atenção em tudo o que o texto nos diz sobre o tabernáculo. O primeiro grande objeto importante era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa retangular dourada que continha os dez mandamentos. e que simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Dentro da tenda do encontro, da tenda especial que ficava no tabernáculo, a Arca era colocada separada no lugar chamado Santíssimo. Portanto, a Arca ficava no lugar separado especial, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Sobre a Arca, que tinha um pouco mais de um metro, era uma espécie de caixa, ficava a tampa do propiciatório. Essa tampa do propiciatório encaixada sobre a Arca. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Vamos lembrar que, sobre a tampa da Arca ou do propiciatório, nós tínhamos a figura dos querubins que ficavam de frente um para o outro, olhando para dentro da Arca. Dentro do espaço da tenda, propriamente dita a tenda do encontro, que ficava no pátio do tabernáculo como um todo, nós temos esse véu, um véu especial, que separava o lugar santo do lugar Santíssimo dentro da tenda do encontro. Esse véu simbolizava a separação que havia entre Deus e o povo, que era causada pelo pecado. Deus estava distanciado em função disso. Neste véu foram também bordados e desenhados querubins. Vamos também observar a importância do candelabro e de suas lâmpadas. O candelabro ficava na parte santa da tenda do encontro, e não no lugar Santíssimo, apenas no lugar santo. O candelabro, também conhecido como menorá, é aquele castiçal que tem sete hastes com lâmpadas ou com chamas de fogo. Ele era feito de ouro batido e tinha sete lâmpadas que funcionavam a óleos. É muito conhecido e hoje, principalmente em muitos contextos, nós vemos a figura do candelabro, que inclusive iluminava o interior do espaço da tenda do encontro. Depois tínhamos a mesa, mesa de madeira de acássia, que ficava também próximo ao candelabro. Sobre ela ficavam os famosos pães da presença e outros utensílios, mas os pães da presença, chamados em algumas versões de pães da proposição, manifestava também a presença de Deus e a provisão de Deus para com o seu povo. Esta mesa possuía quatro argolas de ouro que permitiam que ela fosse carregada por meio de varas. Esses pães da presença eram doze pães assados, que representavam, na verdade, as doze tribos de Israel e simbolizavam o alimento espiritual que Deus estava trazendo ao seu povo, Deus que trazia provisão. Ainda nós vamos observar dentro da tenda do encontro o altar que era o altar do incenso, o altar que ficava em frente da cortina no lugar santo. Era usado para queimar o incenso especial de Deus. E está o seu simbolismo relacionado com as orações, as orações que eram aceitas. Também era utilizado o óleo da unção, um óleo especial, usado para ungir os sacerdotes e todos os utensílios do tabernáculo. Também marcava a separação que Deus tem em relação ao homem em função do pecado. Havia um altar maior, que era o altar do holocausto, um altar de bronze, onde eram feitos sacrifícios comuns. Fora do tabernáculo, propriamente dito, ficava no pátio maior. Ele simbolizava a restauração da pessoa perante Deus por meio dos sacrifícios que eram feitos ali com a participação do sacerdote. Perto do altar do holocausto havia também a famosa bacia de bronze, uma bacia para abluções ou lavagens cerimoniais, que ficava também do lado de fora, no pátio e não dentro da tenda do encontro. Ela era usada pelos sacerdotes para purificação, antes deles fazerem os seus deveres rituais. Simbolizava a necessidade de purificação espiritual para comparecer na presença de Deus. Então, nós temos aqui todos os detalhes deste simbolismo maravilhoso, deste grande tabernáculo bonito, que mostrava como Deus estava presente no meio do seu povo e como esta presença de Deus exigia que o povo se apresentasse de maneira ritualmente purificada e também com uma vida que agradasse o próprio Deus. E, através da história, nós vamos descobrir que estes utensílios não são mais descobertos onde eles se encontram. O principal símbolo da presença de Deus no meio do seu povo era a própria Arca da Aliança, que ficava na própria tenda do encontro, no tabernáculo, no lugar santíssimo. A Arca, que depois também foi levada para o templo, esta Arca, desde que o povo foi destruído, o povo de Judá, com a conquista dos babilônios, que provavelmente teriam levado a Arca para um lugar desconhecido, desconhecido, nós não temos mais notícias. É interessante observar que já no livro de Ezequiel não há mais referência e menção da Arca, por isso há um mistério muito grande. Sabemos que esta Arca esteve lá no tabernáculo, no templo, mas hoje o seu lugar é desconhecido. O importante é saber que a presença de Deus simbolizada pela Arca, que esteve no tabernáculo, no templo, se manifestou em Cristo e está disponível para toda pessoa que quer se apresentar diante de Deus da forma que ele deseja. Que Deus abençoe o nosso coração neste dia quando aprendemos tantos detalhes sobre o tabernáculo do livro de Êxodo. Você já sabe, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estudando os capítulos 26 até 31 de Êxodo, com o tema Onde Esconderam a Arca da Aliança, o Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Agora, a aula prática. Preste atenção. Muito bem, chegamos agora nas perguntas, programa que todo mundo espera aquele momento, viu Saião? Quero perguntas, exijo respostas. Os nossos ouvintes ficam ligados. E olha você, pegou pesado, hein? 26 até 31 de Êxodo. Muita informação, mas eu já quero começar com a pergunta. O tabernáculo, esse gigante no deserto, qual o tamanho dessa grande tenda que eles armaram ali? Então, Alberto, veja, é difícil, né? Nós estamos tentando aqui, pelo rádio, né? Visualizar aqui o tabernáculo. Está difícil, mas, para o nosso ouvinte entender, nós temos um pátio que tem cerca de 45 metros de comprimento por 22,5, talvez assim um pouco maior do que uma grande quadra de futebol, né? Ou de um campinho. 45 por 22,5. Esta parte era cercada com as colunas e umas cortinas grossas que faziam esse espaço. E a tenda do interior do tabernáculo tinha 13,5 metros por 4,5. Nessa tenda onde Moisés entrava, que era dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e onde ficavam os objetos sagrados que eram colocados lá. E do lado de fora ficava o altar dos sacrifícios e a grande bacia de bronze. Então, é importante ter uma ideia, assim, desse tamanho, para entender o que estava acontecendo no tabernáculo. Pelo que eu entendi, então, era quase um campo de futebol, né? Um pouquinho menor, mas daria para a gente esticar ele num campo de futebol, né? É, 45 por 22,5. Meio campo já está bom. Um campinho. Meio maracanã está bom aí. Está certo. Você falou muito sobre a arca, sobre a tampa, né? Que é o propiciatório, né? Um nome, assim, tão suntuoso, né? Qual a importância, né? O significado da arca para o povo? A arca acabava sendo o sinal mais extraordinário da presença de Deus no meio do seu povo. Ela era uma caixa de madeira de acássia que foi revestida de ouro puro e que tinha 1,10 por 70 centímetros. Quando você lê na NVI, dá para ver claramente o tamanho com mais facilidade. E ela tinha uma tampa. Nessa tampa, de uma peça só, tinha os querubins que ficavam olhando para dentro da arca e que estavam diante de si. E dentro da arca tinha as tábuas da lei. Depois foi colocada a vara de arão que floresceu. E o significado da arca era a presença de Deus que envolvia santidade e glória. Por isso que ela ficava no lugar santíssimo. Não podia se tocar na arca. Quem tocou como usar morreu. E a arca manifestava a presença divina e tinha esse conceito de tampa do propiciatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia é de redenção de Deus para com Israel. E a palavra propiciatório tem o sentido, ou tampa do propiciatório, a ideia do hebraico é aquele que cobre. A ideia é de cobrir as transgressões e, principalmente, o conceito é de afastar a ira de Deus que haveria de cair sobre nós. Essa presença de Deus é uma presença redentora que também é manifestada na arca. Esse conceito vai ser retomado no Novo Testamento, quando se fala da propiciação, o dia da purificação, que é retomado lá para mostrar como a ira de Deus é afastada de nós por causa dos sacrifícios que eram feitos, que simbolizavam o sacrifício perfeito que haveria de vir em Cristo. E esse é o significado tão importante e especial. Todo mistério paira em torno da arca por causa do filme que apareceu aí, que, de fato, é um objeto especial, mais importante do tabernáculo, que está desaparecido. Está certo. Então, era uma espécie de um baúzinho, né? Exatamente. Um baú é uma expressão adequada para, assim, visualizar a arca. Um baú da felicidade, podemos falar isso. É, talvez. E, olha, uma coisa interessante, os querubins estavam lá, os querubins têm uma ideia de guardião, a ideia de um anjo que protege. Não sabemos como é o aspecto físico dele com detalhe. É interessante que é uma figura de um anjo. Deus, na verdade, mostra que ele condenava a idolatria e não a arte em si, que a gente vai ver mais para frente aí. Está certo. E eu estou olhando aqui, puxa, montar tudo isso é muito luxo. Uma tenda dessa teve um capricho todo especial. Agora, no capítulo 25, lá no verso 5, vai falar de peles finas, animais marinhos. É isso mesmo? No deserto dá para aparecer ou dá para achar um bicho marinho? É, Alberto, muitas pessoas têm levantado dúvidas sobre isso, exatamente por essas dificuldades. A primeira questão, assim, por que tem tanto luxo aí? Na verdade, tudo que a gente considera especial, importante, a gente dedica o melhor. Então, o povo trouxe o que havia de melhor, porque isso representava a santidade de Deus, a glória de Deus. Então, as coisas feitas de ouro, as coisas feitas de tecidos especiais, tinham esse significado. O tabernáculo era simples no sentido de ser montado com facilidade, mas ele tinha objetos especiais. Vamos lembrar que era uma grande multidão, que muitos desses israelitas tinham. A Bíblia nos diz que eles até trouxeram ofertas que até pediu-se para parar, que não havia mais necessidade. E a Bíblia também nos diz que, quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. O Egito era um lugar rico, com muitas mercadorias importantes da época. Então, é muito, muito provável mesmo que eles trouxeram a maioria dessas coisas no próprio Egito. E temos que lembrar também que muitas dessas coisas são rudimentares. O pessoal não tinha como fundir ouro, como se faz em fundição, mas eles tinham como amolecer esse ouro e bater, na palavra hebraica, até dá uma ideia que, quando eles batem, eles moldam isso de uma maneira não assim trabalhada com toda a maestria, como nós temos condições de fazer hoje. É meio rústico, né? É meio rústico. Então, a história bíblica, ela é plausível, até quando a gente vê que o tamanho disso não é algo tão extraordinário. A arca tem um metro e dez por setenta centímetros, então não é impossível. O relato, historicamente, é bastante plausível. Tá certo. Chegamos então no capítulo 28, onde vão aparecer os sacerdotes. Aí a figura é muito estranha. Tantos detalhes nestas vestes, sacerdotes até com um instrumento de adivinhação, hein? Agora eu vou te apertar. O que é esse urinho tumim? Nós também não somos os sacerdotes do senhor, mas eu não tenho nada disso. E a minha roupa não passa de uma camiseta. É, Alberto, acho que eu vou pedir para parar o programa por aqui, hein? Tá ficando complicado. Não, mas veja bem, brincadeira. Vamos lá, né? Olha, o sacerdote, ele tinha uma espécie de túnica básica e depois ele colocava por cima uma roupa mais bonita, colorida, bem tecida, e colocava um colete por cima disso e um peitoral com doze pedras preciosas, que nós não sabemos com detalhe, que representava as doze tribos de Israel, que é o peitoral das decisões. E também tinha mais outros adereços na cabeça. O sacerdote, ele representa aquela pessoa que apresenta o adorador a Deus. Vamos lembrar que o homem está separado de Deus, está distanciado. O sacerdote é a pessoa que traz o homem para a presença de Deus. Todo esse simbolismo evoca a santidade, a pureza de Deus, a grandiosidade, a glória, o aspecto especial e também representa o próprio povo. Tanto é que as doze pedras têm esse significado. O urim e o tumim são meio misteriosos. Os estudiosos acham a palavra urim, por exemplo, deve estar ligado com o radical orc, quer dizer luz em hebraico. Possivelmente eram um tipo de dado antigo, eram pedras que meio poderiam ser lançadas e caíam com uma face, talvez triangulares ou próximo a alguma coisa quadrada. E eles jogavam isso e possivelmente uma das faces da pedra era meio que iluminada ou pintada, ou eles jogavam e caíam as duas faces iluminadas e era entendido isso. É parecido com a ideia de lançar sorte, que vai aparecer em todo o Novo Testamento, no Novo Testamento, no Matias, também no Antigo. O que está por trás disso? A ideia é que o nada acontece por acaso. Deus é que tem o controle da situação. O sacerdote era uma pessoa especial que em determinados momentos podia consultar a Deus e ver aquilo que ia acontecer, como alguém que ora e pede um sinal para Deus hoje. Agora, esse procedimento, com a vinda de toda a Bíblia, não é recomendado e nunca mais se fez no Novo Testamento. depois da época dos apóstolos. Mas essa realidade acontecia. Acontecia porque Deus é um Deus que se revela e um Deus que se esconde. E que muitas vezes permitia que o povo entrasse em contato para saber certas coisas que ele havia determinado revelar dessa forma. Deus tem o controle sobre aquilo que parece ser por acaso na vida das pessoas. e esse é o sentido que está por trás desses objetos que não devem ser mais feitos e usados hoje em dia. Ninguém faz o favor de não criar um orinto-min na sua casa porque... Nada de bolinha de cristal. Não, a ideia não é essa. Nós não temos nenhum texto normativo para a nossa prática aqui no livro de Êxodo. Ok, Saio. Muito obrigado pela explicação. Seguem-nos em frente e venham aí a aplicação do estudo de hoje. Hoje no Rota 66 nós estudamos livro de Êxodo capítulos de 26 até 31 falando sobre o tema onde esconderam a Arca da Aliança estudando detalhes sobre o tabernáculo. Depois de estudarmos e vermos tantos detalhes sobre o tabernáculo do Antigo Testamento ou qual é a lição fundamental para nós? Nós vamos descobrir que Deus merece o melhor. Quando vamos a um casamento, a uma festa de aniversário, nós vestimos a melhor roupa, nós nos preparamos, nós fazemos de tudo para nos apresentarmos da melhor maneira possível. O tabernáculo mostrava que Deus merecia uma atenção concreta especial. aquilo que vai ser apresentado, oferecido a Deus, não pode ser qualquer coisa. E hoje Deus está interessado no melhor da sua vida. Você não pode cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, oferecendo a Ele o resto que sobra. Deus não aceita isso. Assim como Deus mostrou glória, santidade, poder, no passado Ele continua sendo esse Deus presente e a sua vida deve ser apresentada a Deus como sacrifício verdadeiro diante do altar do Senhor, porque Deus merece o melhor. Chegamos ao fim de mais um programa Rota 66. Espero por você nesta mesma emissora e horário. Mais informação pelo site www.transmundial.com.br Fique na paz e até lá!